Olá pessoal, estou aqui com Rafael Simeone, da Simeone Queijos e Companhia Hoje aqui no Bazar de Vila Alpina, no Bazar Vim que tem O que é que você trouxe hoje aqui para o Bazar? Trouxe uma variedade de doces do sul de Minas, biscoitos Tem uma goiabada também lisa, cascão de 500 gramas de 1 kg É sul de Minas? Sul de Minas e da Serra da Canasta Então vou mostrar aqui o que é Biscoitos caseiros, casadinho de goiaba, sequirinho de nata, goiabada cascão e lisa Tem o doce de cocada, doce de leite, tem esse doce de figo, ambrosia Legal E aqui queijo? Requeijão em barra, trancinha pura ao vinho, trancinha temperada, provolone Queijo palitinho, queijo nozinho, provolone desidratado, queijo meia cura Queijo frescal light, manteiga caseira, queijo trufado Tem de tudo Salão de parmesão e degustação Legal E Rafael, quando eu não te acho aqui, eu te acho a outra É no Whatsapp, no 11, é 96499-6990 E pelo Instagram, é simiones__queijos, underline sia Legal Rafael, simione, da simione queijo companhia, repetindo só o Whatsapp 96499-6990 Sucesso sempre Valeu, obrigado Valeu, obrigado 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 Obrigado